Música Gente, olha só Guilherme me liga pedindo Quantos, quantos Como é que se fala? Salgados, quantos centros Quantos centros? Quantos centros de salgados dá? Olha o tendinho de pessoa, eu não amigo Leva dois centros, duzentos de salgados Mas antes a outra que já tinha pedido que duzentos Dava É, confirmou Confirmou ainda Não amigo, leva cinquenta, cinquenta dá Eu falei pronto, a gente comendeia o cem já Mas se dependesse dessa aqui, seria duzentos de salgados Olha o bichinho, ó Traz, ó, sem salgados Olha o tanto de salgados que tem aqui O povo é fraco, todo mundo dá pra casa Agora tem que fazer todo mundo com medo Todo mundo é fit, né? É, e ó, olha só O tanto de comida O tanto de comida Olha o mousse de Anne Derreteu, tadinho A gente cheguei a comer o mousse de Anne Que derreteu o bichinho Olha a torta de mara O bolo de mara Que tá despedaçando Só sei de uma coisa, tá uma beleza A vitamina de Jorge É Tem uma grande história por ter essa vitamina Você quer contar a história? Não, melhor não, viu amigos ouvintes Vocês vão ficar curiosos Mas tem muita coisa boa que vem por aí Bora começar lá, né? Então vamos começar agora pelo que nos trouxe aqui Nosso amigo oculto das estrelas Eita, senhora Olá, menino Gente, a pessoa que eu tirei Eu nunca gostei dela É o Rafael Ele é muito feio Horrível E... Tô mentindo, gente A pessoa que eu tirei É uma menina Da moça Do começo eu não gostava muito dela Mas... E não entendendo que ela vai gostar também Porque é uma coisa da coisa E ela gostava Okém! Que fofo! Amiga, eu vou te bater, tu arrasou! Que linda! Top demais, o que que é mesmo? E o melhor é Santa Lola, tá gente? Isso aí é exclusividade! Amiga, nós estamos só, porque eu também tenho! Vamos colocar o meu mesmo? Eu também estou aqui, vida! Gente, a pessoa que eu tirei, eu também não gostava dele! Iiiiih! Não acredito! Sério? Mas, foi tão difícil, mas tão difícil como foi esse prazer que vocês não tem ideia de como foi difícil! Aí, olha só o que eu pensei, Jorge, só anda com um carregador no bolso! Todo lugar que ele anda, ele tá, ele não tem uma tomada! É assim mesmo! É assim mesmo! E amigo, eu espero que você goste do seu presente! E esse trem foi combinado, rapaz! E nesse momento todos estão curiosos! Na minha opinião, vai ser útil! O que será que tem aí dentro? Ai, eu quero essa sacolinha, Jorge! Super útil, amiga! Vai ser útil! Eu tenho um serão! Carregador portátil! Ai, que toque! Nossa! Muito massa! Ela não lê tanta coisa com isso! Hoje em dia, ele ganha utilidade! Obrigada, amiga! Jorge! E agora? Aponta alguém, Jorge! Aponta alguém aí! Eu... Llevado! Iiiih! Gente, que lindo! Tá bom, né? Chega! A gente tá curioso pra ver o nosso, velho! A pessoa que eu tirei... Eu conheci ela há poucos dias, a gente foi numa pizzaria e... Qual sou eu? Eu não sabia nada dessa pessoa! Até o dia da pizzaria! Até o dia da pizzaria! Mas vi que era uma pessoa bacana! É eu, amigo? Era o Váquio! É Váquio! É Váquio! Aí, meu parceiro também chegaram! Vem, amigo! Beleza! Coisas fit, hein? Eu queria uma luva! Será que vai ser essa luva? Foi melhor, rapaz! Tá pensando o quê? Rapaz! Rapaz! Nossa! Ei, amor! Que legal! Top de linha, viu? Sim, agora eu tô... Amor! Vamos pra onde já a noite? Porque eu já tô com camisa na uva! Que legal! Vou colocar o meu presente aqui! É, esse que ele pegou, então... É... Eu tinha achado que era a Mara que ele tinha tido! Gente, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que... Que eu... Conheci hoje! Hoje? Foi! Ih! Não, é assim, ó... Essa pessoa que eu conheci hoje... Ela tá inteligente, interessante! Interessante! Interessante, né? É... É... E assim... Foi um pouco que eu vi... Eu observei um pouquinho... Eu notei que era uma pessoa legal... Carismática... Querida, porra! Muita gente que tá aqui hoje... Não sei se todos se conhecem... Tivemos que puxar o Facebook... O Instagram... Ou... Tivemos que puxar o Facebook... O quê? Eu comprei um presentinho simples... Eu espero que ela goste... Ela ou ele... Não importa... Mas assim... Mas assim... É de coração e... Eu e amor... A gente até discutiu na hora de comprar... Ai meu Deus! Meu Deus! E a gente desabafa na hora logo... Porque o nosso tempo é escuro não! É... Não tem chegada! E assim... Eu tirei a... O... A U! A U! Ai, vai vida! Tirei a Leide! E a sortuda foi a Leide! O que será que tem dentro dessa caixinha? Foi difícil, viu? Vamos todos conferir... Vamos conferir... O que será que está dentro desse pacote aí? Ó... Amiga, eu te falo... Eu tive que puxar o seu Facebook até umas horas... Meu Deus! Que tome! Que tome! Que tome, amiga! Ai, que tome! Que linda! Que linda! Amei, amiga! Eu amo férias! E eu amo ouro, tá? Ainda disse que tá emprestado, né? Não! Amei! Amei, gente! Sem orçamento! Sem orçamento! É uma docerinha de pera... O que eu vou fazer? Depois que eu terminar... Falar da minha pessoa, da pessoa que eu tirei... Fiquei... Emocionada! Eu só não sei o que falar muito dela, mas... Porque a gente... Faz pegadinha pra falar com a pegada! Não! A gente não se conhece... Assim, a gente não convive muito... Mas, pelo pouco que eu sei dela... Ela é uma pessoa bacana! É uma pessoa... É uma pessoa... Os meninos! Pois é! É uma pessoa legal! Às vezes eu fico chateada, porque ela foi um amigo meu... Assim... Já achei! Mas... É... Eu gosto dela! Ela é muito legal, gente! É! É! É... 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 Muita embalagem, muita embalagem, muita embalagem, muita embalagem... O que será que tem aí dentro? Amiga, raza, uma vez que a gente ganhou! Não, 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 não! Eu tô! Eu tenho agonia disso! Eu vou te dar! Todos estão curiosos... Curiosos... O que será que tem aí dentro? Ai, que cor mais chico, né? Não, minha irmã! Para! Ai! Esse povo tá chique demais! Esse povo tá chique! Meu Deus! Olha só! Ó! 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 Obrigada! Esse povo é poderoso, viu? Ó! Só os ricos, rapaz! Nossa! Lindo! Obrigada, Lady! Amei! Tava precisando ler de rasteira! Que esse mundo só descartou! Olha só! Meu amigo oculto... É... Já conheço há bastante tempo... Nossa! Nossa! Não sabia! É o Jorge! De novo! De novo? Toda hora! Só assim! O telefone... É, não! Aí mente! Nivaldo! Nivaldo! Dá mais pista! Não facilita não! Já ganhou? Não! Facilita não! Gente! Vamos prestar atenção aqui! Curiosidade! A pessoa é muito assim... Gosta de falar muito! Fala! 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 Já sei quem é! Eu ouvi a voz dele! Mentirou! Mentirou! Não acredito! Eu nem me inscrevi e mentirou! Conheci também há pouco tempo! Quanto tempo eu conheci? O Guilherme! Não sei! O Guilherme também! 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 Meu Deus do céu! Aconteceu algo! O que eu já sabia que ia acontecer! Quem é essa aí? E aí eu falei assim... O que eu vou dar pra essa pessoa? Essa pessoa me mandou um convite, né? No Instagram! Eu passei o dia inteiro olhando! Pelo que ele gostava! E o gente falou... No grupo ele falou... Ah! Eu gosto de livros! Eu sou uma pessoa que sou para dar livros! Tipo... Que tipo de livro? Foi eu e ela! Isso é uma discussão? E eu vi que ele gostava de algo lá! Aí eu trouxe o furo pra ele! Não deu pra limpar lá! Aprende a gente colocar a capa lá! Eu comprei não! Que doidinha! Ela não é! Você tá aqui! Não ia vir não! Eu espero que você não! Você vai ter ganhado! Vamos ver! Se ela acertou o livro! Você foi, né? Ai meu Deus! Eu ia comprar outro! 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 Meu Deus do céu! Jorge! Não tira o brilho! Sente Jorge! Eu quero você! Você já recebeu o seu presente! Você já recebeu o seu presente! Eu ia comprar um coleção! Esse amigo que eu ia roubou! Eu cheguei lá e vi que o amor de Deus eu preciso! Da Selena Gomez eu saí procurando tudo, 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 tudo! Não encontrei! Porque aí você gostava da... Ele que mandou o nome daquela cantora? Em 1988! Aí eu fiquei pensando... Com certeza eu não gosto de fazer alguma coisa! É obrigada a gostar! Ah! Tem no Swift! Isso! Adoro ela! Ai que tu tirou! No meu caso... Ai que tu tirou! Entendeu? Eu fiquei em desespero! Fui o primeiro a tirar o papelzinho! Já tava super ansioso! Já tinha ideias de presente na cabeça, né? Falei... Pô! Aí eu tirou uma pessoa que eu não conhecia! E eu vi no discípulo, tirei foto, mas não sabia quem era! Aí eu entrei e fiquei em desespero! Eu fiquei um tempo dado! Eu falei... Como é que faz quando a gente tira uma pessoa que não conhece? Nem ele soube me responder! Eu falei... Meu Deus do céu! Ela nasceu! Aí eu mandei... Convite no Instagram! Que ela tem que ser... É... Pedir primeiro pra Selina! É! Tem que esperar ela pra lá! Aí eu falo e eu penso! Não vai me acertar! Que ela nem me conhece! Aí eu pensei... Deve ser um tarado qualquer que ela não me seguiu! Não vou dar uma olhada! Aí eu mandei e tal! E ela disse a menina acertar pra me seguir ela! Depois que eu tinha comprado o presente que eu fui me seguir! A menina é blogueira, né? Peguei algumas dicas e eu falei... Deva gostar de maquiagem! Eu sou blogueira não! Não é? Não! Agora já é! Agora já é! Ela anunciou! Já não tem mais saída! Eu peguei e entrei e disse... Meninas, eu quero maquiagem pra mulher que é blogueira e que gosta de tenência! Eu quero tudo novo! Eu não conheço! Eu não entendo nada! Eu não vou comprar algo! Gente, eu tô enchei! Porque eu amo maquiagem! Entendeu? Imagina que não! Imagina que não! Toda rebocada! Aí foi que eu fui ver quem era ela! Porque eu entrei no Facebook da Mara e fiz uma varredura! Falei... Devo até alguma coisa! Aí vi uma publicação do Paraprobras Fashion Week! E tinha... Arroba Anny Barroso! Falei... Ela! Ela vai eu procurar Face! Essa menina não acha ela no Facebook! Famosa! Da trabalho! Aí eu entro no Instagram! O rosto da menina perfeita! O rompo perfeita! Falei... Meu Deus do céu! Que que eu vou dar pra essa menina! Agora ela lascou! Então assim... Eu comprei! Espero que ela goste! Entendeu? É uma coisa simples! O fundo do meu coração! Mas... A mulher que gosta de maquiagem! Virou seu amiguinho agora! E a foi sua amiguita! Eu disse... Tem maquiagem pra ele! Pra tirar o reboco! Eu adoro! Tenho amiga! Tem! Tem amiga! Tem amiga! Tem amiga! Tem amiga! Brilho labial! Ficar com as bocas labeadas! Tem maquiagem! Contorno! Pra boca! E um acabamento mate! Tu ama batom mate? Olha gente! Vai me inspirar lá em casa! Os lookzinhos tem uns lookzinhos lá atrás! Olha! Olha que maquiagem linda! Vou fazer! Olha essa! Vou te marcar minha vida! Super amei! Muito feliz! Muito feliz! Que bom! Enfim! Conseguimos a meta agora! Já tem mais uma pessoa! Quero dar pra uma pessoa aqui! Vixe! Vixe! Rapaz! Agora eu quero ver, rapaz! Estou focando! Arrepenta a boca do balão! O presente aqui é uma pessoa... Que trata uma pessoa muito bem! Que cuida de uma pessoa que eu gosto muito! Uma pessoa que... Uma pessoa que... Uma pessoa que gosta muito da pessoa... Vai ter gente chorando aí, viu? Eu sou tímido um pouco! É eu! É eu! É eu! É eu! Muito bem, Maria! Obrigada! Tomara que seja por dois! Obrigada! Nossa senhora! Eu fiquei surpresa agora! Eu pensei que era pra dar! Mas eu vou usar, irmão! Do mesmo jeito! Vamos ver o que foi! É! Se for pra calçar ela vai estar comigo! Vai estar ruim! Venha um presente! É de aniversário, amiguinhos! Não está bem colado, não! Mas... Não! Ela está toda levantada! Imagina! Não! Não! É que eu não vi nada! Não! Abre logo aí, senhor! Tchau! Aham! Mulher! Não é igual ele! Não posso não! Maravilhinho! Meu! Pode formar chique! É porque eu cuido bem de Jorge! Cuidado! Abra em cima! Cuidado! Vamos quebrar! Calma! Nem ganhou direito! Calma! Calma! Aí! Devagar! O que será? Vou colocar uma música de suspense! O Jorge disse que tu ia gostar! Uma clutch! Meu Deus! Que corra chique! Meu pai! Olha! Uuuu! Gente! Arrasou, amigo! Arrasou, amigo! Amei, ó! Tchau! Nossa! Que lindo! Lesou, viu? Lesou! Lesou! Lesou o salário aí, pai! Bafou! Que linda! Abre aí, viu? O que tem dentro, amiga! Abre! Tem correntinha aqui dentro, ó! Nossa, nega! Vai ficar top! Qualquer lugar que eu for, tem que estar arrasando, ó! Com certeza! Obrigada! Amei! Lindo demais! Rapaz! Rapaz! Esse agora é o momento dos sorteios! E os nossos mimos estão bem aqui! Mimos da Dix com o nosso amigo Del Sinan! Que nos patrocinou com esse mimo que a gente vai descobrir o que é! Ele vende óculos, mas pode ter outra surpresa aqui dentro! Tem também o nosso mimo do Mundo Indiano! Cadê você? Ele tá bem aqui! Mundo Indiano! Com a nossa amiga Cida! Que é um amor de pessoa! Que é um verdadeiro espaço super cheiroso! Muitas novidades lá! Então você pode conferir de perto lá na galeria central! Temos outro mimo também que é da farmácia mais econômica! Que a gente vai descobrir daqui a pouco! O nosso amigo Rocha! Sempre joga duro nos atendimentos! E com produtos com ótima qualidade e bom preço! Temos já de falar da nossa amiga Vilma! Da Não Mais Pelo! Super querida! Ótima! Esse produto já é da nossa querida Vilma! Davi Mandrade! Davi Mandrade lá da clínica! Não Mais Pelo! Não Mais Pelo! É isso mesmo! 2 sessões de fotodepilação! Imagine você com 2 sessões de fotodepilação! Aproveite então e cruze os dedos! Calma! 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 Deu 7! Confere! Confere! Ele tava só expondo a foto de sua foto! Ele tava tranquilo! Confere! Confere! Ótua 7, é 10! Confere! O que é que você vai depilar amigo? Alguma coisa! A minha vida íntima não expõe! Estrela! A boa parte do corpo! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Esse mimo! Diga neguinha de onde é! É do Mundo Indiano! Com a nossa colaboradora! Melhor! Nossa amiga querida amiga! Cida! Do Mundo Indiano! Super carismática! Então faça uma visita lá no Mundo Indiano! Encontre muitas coisas boas! A Bíblia! Todo mundo conhece! Olha! Olha aqui! O Guilherme tá com a blusa lá da loja! Olha que lindo! Nossa! É isso aí Guilherme! Parabéns pela escolha! É isso aí Guilherme! Vamos lá então! Bora! Numeração! Eu não vou nem ver! A Bíblia! A Bíblia! Olha aí Guilherme! A Bíblia! A Bíblia! Ganhou! De Mundo Indiano! Ai que lindo! Bora Guilherme! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Agora os seus sonhos não vão fugir mais! Aparador de sonhos é o nome! Aquele pessoal que foi uma mensagem em inglês ainda não me informei! O próximo sorteio já é de uma loja também super bacana! Onde anda sempre antenada na moda! Que é a Dix! Dix lá com o nosso querido Delsinan Souza que nos patrocinou com esse maravilhoso mimo que a gente vai descobrir agora! Cruze os dedos e participe desse sorteio! Vamos lá! Número 9! Música Tchau! 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 Tchau!